Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um livecast. Prazer muito grande aqui com vocês. Henrique Gasperoni aqui na área, começando a edição de número 62. Sim, já chegamos aqui. Cara, a edição tá... 62, 62. Como vai rápido, né, cara? É rápido, rápido. Eu já tô esperando esse episódio sempre. É, pra vocês que estão aqui, não sentiram as faltas, mas tiraram uns diazinhos de férias, que curti um pouquinho aqui. Mas de volta aqui às atividades. Já se apresentou aqui, já se manifestou. Alex Leite, tudo bem? Estou aqui, beleza? Tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pra muita gente é mega complexo. Mega complexo, mas estamos aqui para descomplicar. É isso que a gente tá falando. Descomplicaremos. Esse é o nosso objetivo de hoje. E pra nos ajudar aqui na nossa entrevista, nós temos um co-hosting aqui, veio nos ajudar aqui pra traduzir os temas aqui. Nós temos o Ronaldo, que ele é ex-conselheiro do CARF, professor aqui da live, né, cara? Do nosso Confeb, dá várias aulas aqui do nosso curso de MBA. Ronaldo Apebaum. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. É muito chique você co-hosting. Co-hosting. O meu LinkedIn será devidamente atualizado. Vamos ajudar aqui pra falar esse bate-papo bacana e tal. E a nossa entrevistada aqui, Mariel Orsi, que ela é doutorada em Direito Tributário pela UFMG, professora de Direito e conselheira do CARF. E tudo bem, Mariel? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Não tenho o nome de co-hosting, mas entrevistada também. É muito mais legal. É um tipo apto pra colocar. Você é o personagem central. Você é o personagem central. A estrela é você, né? O céu, o sol e a gente vai girando em volta. Gelada do deserto, com certeza. Foi, foi, foi. Já, já, o sol e a gente vai girando em volta. Vamos arrepiar aqui. Oi, Mariatubi, mas conta pra gente o que... Você é conselheira do CARF? Conta pra gente o que é o CARF. Olha, é... A sua mãe, quando você conversa com ela, você sempre fala Mãe, eu trabalho no CARF. Ela fala, pô, filha. Pois é, gente. E na minha família, ninguém é da área jurídica. Tá bom. São todos da área da saúde. E por vezes, uma vez ou outra, eu tava ali fazendo sessão de julgamento, quando virou online. Até na casa deles, os meus pais, em visita. Tava falando, gente, eu tenho que terminar esse dia de sessão de julgamento. E eles não entendiam que eles não podiam entrar no escritório. Eles não entendiam, assim, gente, tá sendo transmitido em Brasília. É um órgão julgador de segunda instância. Sério, entendeu? Eu estou julgando muito dinheiro. São discussões técnicas pesadíssimas. Então, assim, não entra no escritório. E um dia, minha mãe abriu a porta e jogou uma caixa de correio. Assim, chega o correio. Isso aparece no vídeo. Eu falo, Deus é bom, porque daí ninguém... Eu não virei meme. Foi ótimo, né? Talvez vire agora. Não vou revelar qual foi a sessão. Eu vou dar agora pra descobrir. Não vou, né? Deixo pra eles. Mas o CARF, gente, ele é um órgão administrativo judicante. Ou seja, ele tem... Ele é a segunda instância da Receita Federal. Quando você cai na malha fina, sabe? Eu vou dar um exemplo bem prático. Ah, declarou o imposto de renda. Aí, deu lá um choque de informações. Entre, sei lá, você foi no médico, o médico declarou um valor e você declarou outro e deu esse choque de informações. Foi... Houve uma tentativa de esclarecimento com a Receita Federal. Não conseguiu. A Receita, ela pode lavrar um alto de infração. Esse alto de infração é a famosa malha fina, que a gente chama. Caiu na malha fina, você pode se defender. Então, você pode falar, Receita, muito linda essa sua multa, essa sua autuação que você está dando pra mim. Mas eu acho que eu não devo isso. E você vai lá fazer a sua defesa. Essa primeira defesa vai pra um órgão que chama DRJ, que é a Delegacia Regional de Julgamento, que são só auditores da Receita Federal, que vão julgar o seu recurso, sem viés, né? E aí, vai chegar esse primeiro resultado. Se a DRJ negar o seu recurso, falar assim, olha, Alex, você deve, meu, é isso, a multa é essa, vou... Você fala assim, poxa vida, eu acho que eu não devo Receita. Eu vou apresentar um segundo recurso. Esse segundo recurso vai pro CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É a segunda instância da DRJ. Essa segunda instância, ela, diferente da composição dessa, ela é paritária. O que é paridade? Paridade de armas, né? A gente tem que estar igual. Então, a composição aqui do Conselho Administrativo é uma turma, é um colegiado que julga, né? São oito conselheiros. Quatro são representantes do contribuinte, que são indicações curriculares e técnicas feitas pelas confederações, CNI, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, a CNT, que é do transporte. E são quatro representantes da Fazenda Nacional, que são auditores que foram indicados pela Receita Federal. Então, nessa segunda instância, o julgamento, ele é paritário. Paritário. E aí, vamos supor que chegou lá no colegiado o recurso do Alex, caiu na malha fina. O colegiado deu pau no recurso do Alex, não, falou Alex. Deu 7 a 1 lá. É sério, todo mundo leva um 7 a 1 na vida, gente. Isso aí, quem nunca levou um 7 a 1? A gente sempre fala, entrou no CARF, você não levou um 7 a 1, você não inaugurou o seu mandato direito. Mas, aí, levou um 7 a 1 lá no CARF, você ainda tem possibilidade de recorrer para a Câmara Superior do CARF. Que, da mesma forma como as câmaras baixas, a gente chama de baixa, que são os colegiados, é paritária. Também é composta pelos representantes do contribuinte e pelos representantes do Fisco. Isso não quer dizer que os representantes do Fisco defendam a receita, isso não quer dizer que os representantes do contribuinte defendam... Os contribuintes também defendam só as empresas. Exato, exato. Aos meus olhos, tá, há quem diga que o cachimbo sempre entorta um lado da boca, né? Mas, aos meus olhos, e isso é uma opinião que eu carrego há muito tempo, porque antes de entrar no CARF, eu fui conselheira do Conselho Estadual de Minas Gerais e estive no Conselho Municipal até o início de abril desse ano, fui da Câmara Superior do Municipal. São julgamentos, eu levo como julgamentos puramente técnicos. Isso é uma defesa minha, é uma bandeira minha, porque quando você tem um julgamento lá, quando eu vou pegar o teu recurso, Alex, pra falar se você tem direito ou não, eu preciso te falar porquê. E eu vou pedir a Vena de falar porquê, porque eu declaradamente sou mineira, então vocês, né, não, perdoado. Uai. Uai, é, uai, é desse jeito. Tenho família minha, minha mãe é mineira, então eu já tô um pezinho lá também. Tem jeito, gente, tem jeito, não sei, eu sou paulista, mas eu perdi essa nacionalidade, agora eu sou mineira. E aí, é, então eu preciso de falar porquê, que eu tô negando ou que eu tô dando esse direito pra você. E aí, a hora que eu vou falar, como é que eu não embaso isso? E tem, não adianta eu falar, ah, Alex, eu acho que você tinha a intenção de esconder essa parcela aqui que você declarou a menor. Uai, mas intenção tá onde? No psicológico, a intenção, eu tenho um monte de intenção, às vezes você fala A, a pessoa entende B, e na verdade é C, a situação. Então, eu acredito que não é, também não é simples assim, a gente tá na lei, eu vou lá e falo, existem mil interpretações. Mas, quanto mais técnica a gente deposita dentro de uma decisão... Melhor, 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 fica. Aliás, você lembrou, você tava falando, eu tô um negócio muito de futebol, né? Isso acontece muito e tá super polêmico agora a questão de pênalti com mão na bola, mão na mão total. Porque é justamente isso, existia uma, né, a FIFA tinha um negócio da intenção. Ah, ele teve a intenção de pôr o braço na bola e como ele teve a intenção, então é pênalti. Agora não, basta pegar no braço que não tiver colado, que com intenção, sem intenção, é a tecnicamente. Eles estão tentando tirar essa lógica da interpretação. É o mesmo fato e vai mudando a regra da interpretação. Acho que até pra tirar, né? Acho que o que a FIFA tentou agora foi, vamos tirar a intenção que não dá pra eu saber o que é e vamos criar uma regra mais técnica, que é o braço, abriu, abriu. Então, com intenção ou não... Mas o que eu acho mais interessante é que a proposta tem que ser essa mesmo, sabe? Dependente da gente ter um representante do lado do Fisco ou do lado do Contribuinte, sabe? O importante é que a gente julgue de acordo com a lei pra entender, olha, o que é o correto aqui dependente de eu estar do lado de um ou do outro. Falando nisso, tem uma coisa interessante que você comentou, que são oito conselheiros e conselheiras fazendo o julgamento. E aproveitando o futebol, em caso de empate, a gente tem visto muita notícia polêmica, né? A questão do empate, uma hora é a favor do contribuinte, uma hora é a favor do Fisco, não necessariamente isso é aquilo que você... A ferida. A ferida que a gente gosta de enfiar o vidro, né? A gente pega assim, ó... Então, se você vai lá no adicionário, a pessoa que colocou o dedo na ferida pra doer. Foi 4 a 4. Foi 4 a 4. De acordo com o manual do presidente de turma, que antes era disposto, agora, por alguma razão, não foi disposto ainda no site, o novo manual. Mas, esse voto de qualidade é dado pelo presidente de turma. Então, deu 4 a 4, quem vai decidir é o presidente de turma. Aí que mora o ponto de tensão, aí que mora a treta. A treta mora onde? O presidente de turma sempre é representante da fazenda. Sempre é representante da fazenda. Mas eu vou abrir um... É um dos 4, é isso ou não? É um dos 4, exato. Então, ele vota duas vezes. Esse é o segundo ponto de tensão, mas eu acho que ele é secundário à primazia dele ser da fazenda. No conselho de contribuintes do estado de Minas Gerais, que eu fui conselheira há alguns anos, lá, eles tentaram resolver essa problemática do cachimbo em torta a boca. Poxa, mas o voto de qualidade, o voto de Minerva de desempate é dado por um fazendário. O fazendário tem... Gente, assim, nós temos pessoas e pessoas, né? Tem os que defendem a técnica, tem os que vêm um pouquinho enviesados e são um pouco mais austérios na aplicação da norma, né? Da lei tributária. E o conselho de Minas, sabe o que fez? Revisou as presidências das turmas com representantes do contribuinte. Então, o voto de qualidade lá no conselho do estado de Minas, se equivale ao Tite aqui em São Paulo, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, ele já não vem com esse estigma, sabe? Ah, não, é fazendário, vai votar contra. Então, o voto de qualidade sempre vai ser contra. Até porque eu também não enxergo dessa forma, né? Trabalhei com inúmeros conselheiros da fazenda. No conselho municipal, a minha turma, excepcional, excepcional. Em todos os conselhos, mas assim, é que eu fiquei... O maior tempo que eu tive de conselho foi no municipal. Até porque eu sou nova no CARF, né? Eu não completei nem dois anos de mandato ainda. E, assim, era... Os fazendários, excepcionais, sabe? Pessoas carregadas de técnica, assim, o viés. Ah, o cara tá sonegando, com certeza, tal. E esse voto de qualidade no CARF traz essa tensão, traz esse negócio. Uma porque o cara, o presidente de turma, ele é da fazenda. Outra porque ele vota duas vezes. Então, seria assim, dois pesos e duas medidas. E aí, em 2020, com a pandemia, veio uma lei pra falar de transação tributária, né? Enfiaram jabuti, que a gente chama. O jabuti é o nome, é um apelido carinhoso pra contrabando legislativo, que a gente fala. Você tá criando uma lei, né? O Alex vai lá e propõe uma... Chega num deputado federal, fala, deputado, eu tenho uma ideia brilhantíssima aqui. E eu queria que você... Plenteasse isso no Congresso. Exato. Vamos propor. Ele vai lá e protocola esse projeto de lei e o Alex está falando sobre a defesa animal do jabutis na vida, no Brasil, na terra. E aí chegou, meu querido, com o rostinho e fala assim, é, gente, mas eu planto feijão e eu queria muito um benefício fiscal pro meu feijão. Essa lei que tá tratando da defesa animal do jabuti, em nada se relaciona com o feijão, com o benefício fiscal do feijão. Você vai lá e bota... Aí o deputado fala, é, mas dá pra gente casar as duas coisas. De repente tudo é ser vivo, né? De repente tudo se relaciona... O jabuti pode comer feijão. E aí bota o feijão, o benefício fiscal do feijão no meio dessa lei. Foi exatamente o que aconteceu com o voto de qualidade. O que aconteceu? Houve uma lei de transação tributária, que é a possibilidade do contribuinte ele negociar a dívida com a PGFN dentro dos limites postos por essa norma. Só dar uma pausa pra nós, por exemplo, a PGFN, Procuradoria... Procuradoria Geral, tá, gente? Que é a segunda fase aí da cobrança do crédito tributário. E aí, no meio disso, veio um artigo que colocou na norma a extinção do voto de qualidade. A extinção do voto de qualidade aqui. Tem um artigo no CTN, tem um artigo no CTN que é o 112, que fala em dúbio pro contribuinte. Tipo, em dúbio pro réu, tá na dúvida, você tem que julgar favorável. E pro contribuinte tem a mesma coisa lá no 112. E aí veio esse artigo nessa lei no meio da pandemia, bum, bum, explodiu. Explodiu uma bomba lá no CARF, porque pra você... Às vezes eu vejo as leis sendo feitas pra você viabilizar ela na prática. Cara, é um caminho que tem que ser percorrido, né? E essa lei, esse artigo foi discutido, não foi exaurido, não foi debatido, não foi colocado, veio que nem uma bomba. Passou. Extinguir o voto de qualidade. Deu empate favorável pro contribuinte. Só que lá no Conselho Administrativo, no CARF, a gente julga autos de infração, que é a receita que vai fazer esse lançamento, né? A receita que vai autuar o Alex, porque ele caiu na malha fina. E a gente julga também pedidos de compensação, restituição e ressarcimento. Então, vamos supor, o Alex tem uma empresa e ele viu que no mês de agosto ele apurou piscou fins a maior. Ele apurou que ele tinha que pagar 300 mil, ele pagou, né? Tem lá, recolheu o DARF, não sei o quê. Na verdade, era 280. Aí, no mês seguinte, o contador foi fazer os treinos, fazer as contas, falou, ah, errei aqui, gente. Lá, no mês passado, era 280. Aí, ele vai entrar com um pedido desse de compensação, restituição e ressarcimento, dessa diferença, desses 20 mil. Vejam bem, a iniciativa é diferente. Uma vem da fazenda e a outra vem do próprio contribuinte, porque são ferramentas viáveis. E o CARF, por alguma razão, né? Que nós não sabemos ainda, quando extinguiu o voto de qualidade, ele criou uma portaria, que é a portaria 260. Essa portaria 260 falou assim, tá bom, gente, vocês têm o voto extinguinho, o voto de Minerva aqui, não vai mais existir, deu empate, é favorável, joia. Mas não é pra tudo. Nós só vamos aplicar o empate favorável quando for alto de infração. Perder comp e direito aduaneiro, que é julgado... Gente, direito aduaneiro não é direito tributário. Existe o efeito jurídico no tributário, existe um mixed feelings, existe um sentimento misturado, direito aduaneiro tributário, existe só direito aduaneiro, que é importação, exportação, operação, tem multa que a empresa leva, porque ela tinha que informar no sistema que o navio ia chegar às duas horas da tarde, mas aí o navio chega com algumas horas de antecedência e pro controle, porque o direito aduaneiro é de controle, pro controle ali de barreira, ele descumpriu uma norma e ele é multado. Ele é multado em 5 mil reais. Então, isso é direito aduaneiro purinho, tem nada a ver com tributário, não é natureza tributária. E aí o CARF decidiu o seguinte nessa portaria, alto de infração, empate, deu empate favorável pro contribuinte, perde comp, que é esse pedido de restituição, compensação e ressarcimento, não. Tem voto de qualidade ainda, tem o voto de Minerva e direito aduaneiro também. Então, ele delimitou isso. E aí foi parar no STF uma ação pra discutir a constitucionalidade dessa norma que entrou como o Jabuti lá na norma de transação tributária, né? E isso tá sendo julgado, né? Não finalizou. Não finalizou ainda. Tá favorável aos contribuintes. É, tá favorável. Não, eles entenderam pela constitucionalidade, não foi? É, pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Porque o argumento foi justamente o contrabando legislativo, assim, você não pode enfiar um benefício fiscal do feijão no meio do negócio de defesa animal do Jabuti. Então, assim, você não pode pegar o voto de qualidade, que é uma norma regimental do CARF, né? Que vem pra... Ele tem um objetivo, né? Pra dar essa solução e você enfiar no meio de uma norma de transação tributária e jogar a bomba lá no colo de todo mundo lá no CARF pra resolver, né? E o CARF delimitar também é outra problemática. Isso causou umas deformações lá pra gente, assim, teve sessão que já julgou o alto de infração e o pedido de compensação de forma diferente, porque no alto é da mesma coisa. Entendi. Da mesma coisa. Então, assim, é... É, o sistema fica meio distorcido. Meio? Fica completamente... Mas, quando você tem uma nova lei, a partir do momento da lei, a gente tem uma questão que é... Existe a norma que vai ser... Bom, beleza, vocês estão falando agora que o processo, a gente não tem mais o voto de Minerva e tal, mas a gente estabelece essa nova norma que é a forma que vai ser aplicada essa nova lei. Quem define essa norma? Quem escreveu essa norma pra falar, olha, aqui se aplica, aqui não se aplica? Existe um, sei lá, um grupo do CARF que faz essa norma que falou, olha, aqui eu posso, aqui não posso? É o Ministério da Economia, né? Porque as portarias, o CARF, ele é um órgão do Ministério da Economia, tá, gente? É um órgão federativo, né? Exato. É do país, não é nem do Estado, nem do município, é isso? Exato. Ele é nível federal, mas ele é do Ministério da Economia, então, assim, ele é um bracinho do Ministério da Economia, né? Então, quem faz as normas ali, embora publicadas... Eu tava... Eu não sei onde que eu tava, me fugiu da cabeça, e alguém falou assim, portaria, gente, é pra porteiro, tá? Com toda a vênia que... Pra mim, os porteiros até merecem melhores portarias do que as portarias 260, porque... São normas infra, que a gente chama, né? Não é uma lei. A lei tá aqui, a lei que extinguiu o voto de Minerva lá é uma lei, e a portaria é uma portaria. Mas quem faz, quem publica é o Ministério da Economia. Agora, quem escreve, né? A gente sabe que lá do Jabuti foi o Alex. Agora, quem é o autor da obra Master, porque escrever lei, gente, é um negócio complicado. Você tem que prestar atenção na palavra, né? É igual o DR de namoro, é um pé no saco. Você tem que prestar atenção nas palavras, tem que tomar cuidado, porque... Você escreve e apaga, escreve e apaga. É, se você escrever um trem torto, mais o quê, dúbio, né? Vai gerar interpretação. Isso vai piorar a situação de todo mundo. Não, você sabe que é o que você tá falando, faz muito sentido. Esses dias a gente tava discutindo aqui dentro da live os OKRs, né? Que são os indicadores, vou resumir com o voto, como os objetivos e indicadores aqui da live como um todo, né? E, cara, pra você escrever um indicador, legal, o que você vai medir? A palavra, a forma, o termo, o tempo verbal, se você tá colocando no... Tudo muda, sabe? E esse cuidado, assim, parece que não, né? Mas eu imagino, pra fazer uma lei, então você tem que tomar muito cuidado no detalhe da forma que você tá colocando. Não sou, o povo escreve, assim, e tira as coisas, eu falo, tira... Às vezes meus alunos dão as respostas, assim, eu pergunto uma coisa na aula, principalmente quando a resposta vem de sopetão, assim, ah, me pergunto o A, o cara fala, é B, tirou isso da onde? É da tititi, do suvaco, da onde? Você tem que tirar de um embasamento, né? Eu, quando eu falo essa técnica, então, ah, o pessoal quer extinguir o voto de Minerva. Joia. Vamos fazer um estudo? Vamos botar lá no CARF quantos processos são decididos pelo voto de qualidade? Vamos ver se isso é o problema mesmo? Se o voto de qualidade é um problema tão grande... Isso que eu ia te perguntar, é? Não, na minha opinião, não. Qual que é o placar normal que rola, assim, sabe? Ah, é... Olha, assuntos muito... O 7 a 1 é raro, ou não? Não, acho que pelo contrário, deve ser uma ideia comum, né? Não, não é tão raro assim, é... Olha, não existe uma média, mas tem algumas coisas, alguns entendimentos no CARF que já são mais consolidados, né? Ah, a questão probatória, pelo menos lá na terceira sessão, né? Ele vai poder falar um pouquinho, mas são três sessões de julgamento, tá, gente? A primeira julga Imposto de Renda e CSLL, que é uma contribuição, é prima do Imposto de Renda, né? Só que são só naturezas diferentes. E na segunda sessão julga Imposto de Renda de Pessoa Física, que o Alex caiu na malha fina, ITR, que é o Imposto Tributário, Imposto Territorial Rural, e a terceira sessão que julga a Rapa, né? Que é a minha. É, isso eu ia perguntar, só para entender detalhe. Na verdade, no CARF pode ter casos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Exato, exato. E aí muda as sessões. Muda as sessões. Na segunda sessão, que tem pessoas físicas, tá? Tem pessoas físicas. Na terceira sessão... Tem empresa lá dentro. Tem, então, oi? Tem empresa lá dentro. Tem, tem, tem. Em todas as sessões tem pessoas jurídicas, mas só na segunda tem pessoa física, porque é Imposto de Renda de Pessoa Física, né? Ah, é pelo tributo. Exato. Imposto de Renda está na 2, então tem pessoa jurídica e pessoa física. Exato. Perfeito. E na terceira sessão fica o resto, então eu julgo o CPMF, vocês lembram do CPMF que não existe mais? E CMS? Não, e CMS é estadual. Eu julgo só o federal no CARF. Ah, julga só o FED, perfeito. Tá bom. Então, é Pisco Fins, IPI, aí Imposto de Importação, Direito a Duaneiro. Tudo que sobra está na terceira. A gente chama, né? O Team Terceira é o mais eclético ali do CARF. Mas, eu não lembro por que o FED estava falando das sessões. Você, na verdade, foi perguntado. Não, por causa dos empates, dá muito empate ou não. É, porque, então, e aí você tem que, já lembrei, você tem que fazer um levantamento. Separado. É, um levantamento em todas as sessões para falar assim, gente, voto de qualidade na terceira, predominante. Voto de qualidade na primeira não é. Para que você tenha um embasamento. Você fala assim, o voto de qualidade é um problema? É. Mas, quando você entra lá no site do CARF, o CARF tem um campo específico, que eu esqueci que tem uns tiquezinhos ali no site. Quando eu fiz a palestra no Fórum SPED, o ano passado, eles atualizam essas informações mês a mês. Então, assim, lá tem o tamanho do contencioso administrativo do CARF. Lá tem o tamanho do percentual dos processos resolvidos com votos de qualidade. E, salvo engano, eu posso estar bem enganada, posso até dar uma consultadinha aqui na palestra do ano passado, mas isso é outubro. O voto de qualidade representava, acho que, cerca de 3% dos processos. 3. Então, assim, você vai falar, gente, é um problema efetivo? É um problema maior do que o contencioso? Mas não é ele o determinante, né? É, não é, exato. Então, assim, eu não acho que ele deixa de ser um problema. Ele tem que ser, se estamos insatisfeitos e temos uma técnica para combater ou para mudar essa realidade, joia, mas existem coisas maiores que a gente tem que tratar ali dentro do CARF. Agora, Mariel, mesmo com toda essa polêmica, né, que a gente sempre... E aí eu cutuquei a história do voto de qualidade exatamente para mostrar que não é um tribunal perfeito, né? Mas eu estou lá, na minha empresa, estou trabalhando, sou da área fiscal, começa a fiscalização, vem o alto de infração. Então, ainda assim, é um caminho interessante, é um caminho que vale a pena, ou, na verdade, as empresas, elas podem começar a pensar em apoio judiciário diretamente, porque as notícias que a gente vê do CARF, elas acabam sendo um pouco... Elas tentam, de uma forma geral, denegrir, né? Dizendo, olha, existe um acúmulo, um trilhão de discussão. E tem muita gente que pode ficar com a impressão que, na verdade, o assunto não vai se resolver se a gente levar para o CARF. E é dessa forma? Uai, gente, assim, eu tenho uma opinião sobre isso, e é uma opinião que vem dessa realidade de frequência em três conselhos administrativos, né? Eu acredito que, ainda que contestável, sei lá, a técnica de um, a técnica de outro, né? Um sabe um pouquinho mais de um assunto, sabe um pouquinho mais do outro, tal, e tem níveis de experiências também totalmente diferenciados. O conselho administrativo é um lugar onde a gente aprofunda muito mais a questão técnica do que o poder judiciário. Com toda a vênia do poder judiciário. Você pode topar um juiz federal que é um ex-tributarista, e aí você vai ter um cara bala, assim, ó. Tecnicamente conhece muito o assunto. Se você falar uma, ah, o que que é ECF, escrituração, fiscal, ele vai entender. Se você falar o que que é um SPED, se você explicar para ele, ah... Se você falar o nome do tributo pela sigla. Pela sigla. Ele vai saber qual tributo é. Que eu estava... Eu vou contar uma fofoquinha. Bastidores, bastidores. Eu amo uma fofoquinha. É, eu amo, gente. Quem quiser me adicionar no Instagram, no LinkedIn, manda e vem fofocas. Eu não passo, mas eu gosto de saber. Fofoca no mundo tributário. Fofoca, né? Nem que eu não preciso do mundo tributário. É, eu gosto de todos os fofocas. E uma... Eu tive uma oportunidade, eu fui assessora jurídica em Minas Gerais, né? De um lugar onde existe um aglomerado dos sindicatos patronais, né? Que são os sindicatos representantes das empresas. E em 2016, nós tivemos uma decisão do STF sobre o ICMS, mas o ICMS é substituição tributária, que é um demônio. Todo mundo que é complexo, zaz, não sei o quê, tem todo um aparato em cima dele. Aí o STF decidiu lá que era possível restituir uma parcela da substituição tributária. E a gente dá um apelidinho carinhoso pra substituição tributária, pra não ficar falando substituição... ST. ST. Então você fala, vamos falar ICMS, ST, Piscofins, ST, IPI, ST, tem todo um, né? E naquela oportunidade, eu ainda não era conselheira do Estado, eu fui... A empresa, ela entrou com uma ação coletiva pra todos esses sindicatos pra garantir o direito de restituição nos termos da decisão do STF. Ah, tem o julgamento lá publicado e tal. E eu falei, vai despachar com o juiz. Gente, despachar com o juiz, eu sei lá, falar com o juiz, falar, juizão, tá aqui, meu direito é esse, eu queria só conversar com você pra ele dar uma decisão. Parece, eles dão uns nomes chiques pra um bate-papo, pra um negócio, né? É, lógico, dotado de formalidade, você não vai de pijama falar com o juiz, mas... Mas é uma conversa. E na oportunidade, eu fui conversar com a juíza da vara de execuções fiscais. E além de ter tomado um chá de cadeira enorme, eu fui e eu falei, ah, excelência, eu queria vir aqui despachar, vir aqui conversar com você desse assunto. O STF, zaz, aí falei, arrazei, 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 nossa, tô me sentindo maravilhosa. Ensaiei pra falar com ela, porque afinal era uma ação coletiva, né? Grande, nossa. Então assim, era um trem grande, se eu conseguisse, nossa, se eu conseguisse, eu ia ficar feliz, não? Aí acabou, e eu falando, por que o ICMS ST funciona assim, recolhe na origem, mas ele é uma mera substituição, chama substituição tributária? Porque é uma substituição, sim, às vezes as pessoas falam, nossa, que nome complicado, remetam-se ao básico, chama substituição, base de cálculo, é uma base para o cálculo. Entendeu? Ah, que nome chique, esquece a raiz do negócio. E aí, e eu falando no despacho inteiro, 20 minutos, ST, ST pra lá, ST pra cá, ST, zaz, 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 ST, ST, não falei de substituição tributária. Chegou no final, ela olhou pra mim e falou, ah, muito bom, doutor, tal, mas, o que que é ST? Olha, eu, 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 eu falei, não, Deus, corre aqui, por favor, me ajuda, eu achei que eu tinha arrasado, eu achei que, né, e era uma, ela não entendeu bulhufas do que eu falei e era uma ação grande que ela ia julgar, sabe? Então, quando a gente vai pro judiciário, você pode topar um juiz que vai, um juiz que julga esse MSST e vai perguntar o que que é ST, né? E você pode topar um tributarista, é, isso, a chance disso acontecer no administrativo é menor, é menor, porque... Eles são tecnicamente especialistas no assunto. Exato, então você só tem tributarista ali. Se o tributarista é ruim ou é bom, é outro patamar, mas ST ele vai saber o que que é, entendeu? Então, existe, eu, eu carrego essa crítica, né, que as pessoas têm medo de discutir no judiciário, no administrativo, não tenho. É, porque é muito mais profundo, quando a gente vai julgar insumo de piscofins, que é um negócio controverso, é, se o povo acha que virar conselheiro, você tem que saber, é, piscofins, tem que saber piscofins, mas você também tem que saber o processo industrial do leite, você também tem que saber pra que que serve aquele parafuso, se aquele parafuso vai dar direito ao crédito ou não. Então, você entra numa profundidade de, e num aperfeiçoamento técnico, é muito que, aliás, né, sem discutir politicamente o STF, é uma coisa que o STF naturalmente sofre, né? Porque o STF, ele cai lá pros ministros julgarem casos de toda a Câmara Jurídica. E ele tem uma demanda tributária gigante, né? Não, mas cai tributária, mas cai o quê? Cai criminal, cai trabalhista. Você imagina, sabe o que a gente tá comentando aqui? Todas as faustas possíveis. Se dentro do juiz, se já cai num tributário de um cara que não sabe, você imagina no STF aqueles 12 ali, tem que conhecer profundamente uma lei penal, uma letra 11, se eu sempre falo 12, numa lei penal. 12 ia dar empate. Tem voto de Minerva lá. Quem é que desempate? Tem que votar isso aí, tá ok? Pode deixar que eu desempato aí. Pode deixar, não é bem? Não importa o placar. Mas vamos lá. E é muito difícil, porque tem o penal, o trabalho, imagina, é muito difícil pro cara julgar. E aí, quando cai um caso tributário, né? Que, aliás, para o mundo tributarista, teve um recente agora, né? É, toda hora tem, né? Não, mas teve aquele que era o julgamento, né? O ICMS na base do cálculo, né? São bilhões e bilhões e bilhões de discussão. São bilhões e bilhões, muita coisa. Pois é, eles demoraram uns 5 anos, 4 anos pra julgar um recurso de um trenzinho. Tá, tudo bem, era modulação de... Mas, assim... Mas era um detalhe, né? Era uma coisa que poderia ter sido julgada antes. Então, mas, assim, é muito... Eu carrego super essa crítica, assim. Hoje, eu sei. Eu tô olhando aqui pro teto. O teto tem essas coisinhas de metais de sistema de incêndio, né? No municipal, eu já julguei. O que que era prestação de... Uma empresa faz a instalação e manutenção desse sistema de incêndio? E o que que entra na base de cálculo do ISS, da prestação de serviço? Porque a empresa, ela tinha serviços misturados, né? E tinha reclassificação. A fiscalização, ela fala... A lei complementar do imposto de prestação de serviço, do ISS, que a gente chama, tem lá taxativamente um número e a descrição dos serviços, né? Sei lá, tem até polidense, gente. Tem tudo, tem tudo. E aí, o Aléxpress... Tem serviço de polidense? Tem tudo. Tem táxi, tem... Se tem polidense, agora eu já acredito que tem. É, velho. Você pode exigir nota fiscal lá no polidense. Você já julgou o que é o de polidense ou não? Polidense não. Mas eu julguei incêndio, eu julguei balança de estrada, de caminhão, eu julguei de prestação de serviço médico, construção civil muito. Lá em Minas, eu julgava muito porque lá tem muita mineradora, né? E elas contratam muito serviço. Então, nossa, tem uns... Sondagem. Eu sei o que que é sondagem. Vocês sabem o que é sondagem? Vocês não sabem, eu sei. Porque eu tive que estudar o que que é sondagem pra poder julgar. É uma máquina que você perfura a rocha, o solo, você extrai um trem, a amostra, pra você saber se aquele lugar ali é possível você exercer a mineração ou não. Então, mas é uma prestação de serviço de empresa. A Vale contrata uma empresa pra fazer isso. A Samarco contrata. Então, e esse sistema de incêndio, a discussão era essa. É construção civil ou não? Que a construção civil tá lá no item 7. E daí tem outra lá no item 14, que é só instalação e manutenção. O povo quer saber se é construção civil por quê? Porque você tem esses quadros de incêndio colado na parede, né? Você quebra a parede, coloca aquele trem vermelho, que vai mangueira, tudo. E tem o sistema todo que você quebra aqui, pra você colocar esses trenzinhos só derrubar água, porque ele tem um sistema interno que não derrete. Que chama sistema de vesdas, né? E esse sistema de vesdas, ele tem que ser interno. Então, eu tive que aprender toda essa engenharia pra julgar que o ISS tava classificado correto pelo contribuinte. Correto. Porque a fiscalização fala, não, é outra classificação, porque não é construção civil. O outro fala, é sim, gente, eu tenho que quebrar o trem todo. Ter uma discussão dessa no judiciário é muito difícil, né? É muito. É muito mais fácil no administrativo, com certeza. E aí, só que assim, né? Parece que é uma discussão, quando eu trago aqui, lógico, né? A gente leva, na mesa das discussões, você leva essa parte prática, e depois a gente casa ela com a parte técnica, né? Então, eu vou pegar os itens lá da lei e vou falar, gente, olha, esse item tem a palavra, aí entra o cuidado com as palavras, tem a palavra A, B e C, que se enquadra muito mais aqui com a parte prática. E aí, eu vou enquadrar aqui e vou falar assim, ó, o contribuinte tava certo ou o contribuinte tava errado. Então, é muito, pra mim, as discussões no administrativo são muito mais ricas e muito mais profundas, né? Só pra fazer uma parte aqui, só pro nosso público, quando você tava dando exemplo agora de ISS, a gente até falou do ICMSST, isso não está no CARF, porque isso aí já é municipal e estadual, certo? Só pra gente separar, né? Então, isso é legal também pro pessoal entender. Quando a gente tá falando, por exemplo, de um ISS, que é municipal, certo? É, municipal. O ISS é municipal. Quem que é o órgão correspondente que faz isso ao CARF, mas no municipal existe? Existe. Assim, são três esferas, tá? Isso. A gente tem a federal, a gente tem a estadual e a gente tem a municipal. Municipal. Essas esferas, elas existem por uma questão de competência. Competência é quem que pode criar esse tributo. Então, você vai falar assim, o Estado de Minas pode criar um imposto de renda? Não. Não. Porque o imposto de renda, ele é federal. Isso aí. A União, a União que criou o imposto de renda, pode criar o ICMS, que é estadual? Ou IPVA, que vocês pagam, todo mundo paga IPVA. Não, porque é o imposto estadual. Então, assim, existe uma diferença de competência de tributo. Ah, Maria, onde que eu vou caçar essa diferenciação? Na Constituição Federal. As competências, elas são divididas lá na Constituição. É que, como a gente tem a lida do dia a dia, então fica tudo... Natural. É, exato. Então, você sabe que o artigo 149 fala das contribuições, você sabe que os 153 são os impostos federais, os 155 são os estaduais e os 156 são os impostos municipais. Então, a gente tem, eu, pelo menos, a aula da graduação é uma desgraça, gente. Você coloca isso aí tudo na lousa e os meninos tiram agora do online, você tem que botar no resumo, é terrível. Então, a gente tem essa prática. Mas existem essas três esferas. Cada esfera tem o seu próprio corpo de fiscalização, tá? Então, tem a Receita, não é a Receita Federal, é a Receita Municipal. Que, normalmente, só a Receita não é a gente além da Secretaria, não é isso? Oi? Quem julga ali, porque a gente é a Receita Federal lá em si, mas normalmente é a Secretaria do município, não é ou não? É, é... Então, é, na verdade, você tem que distinguir mesmo, né? Porque a Receita Federal cuida só dos tributos federais. Não, federais, isso, mas no... Mas existem... No município, por exemplo, aqui em São Paulo, chama CMT, que é o Conselho Municipal de Tributos. Ele tem a mesma estrutura do federal. Então, por exemplo, para quem está aqui em São Paulo, se é municipal, chama CMT. Se é estadual, chama TIT. Se é federal, é o CARF. É. É como se fossem espelhos, né? A estrutura é a mesma. Você tem lá um corpo de auditores. Desses auditores, você tem lá uma DRJ, né? Só que tem outros nomes. A estrutura é a mesma. O corpinho deles é igual. É igual. Então, você tem lá a Receita Municipal, que são os auditores. Aí, você foi autuado, recorre, vai para uma DRJ, né? No municipal, por exemplo, lá em UBH, chama JJT, Junto e Julgamento Tributário. Isso aqui vai para o CART, que é o Conselho Municipal. Mas a estrutura é igualzinha. Só que eles são independentes. São independentes. Então, assim, um cara que fiscaliza no municipal, ele não fiscaliza no estadual, nem no federal. Isso aí, perfeito. Mas é... Não, quando eu disse, Ronaldo, é separar. Quem faz auditoria é diferente de quem julga, né? É, então. Mas, na verdade, você, dependendo da estrutura, no órgão de julgamento, especialmente na primeira instância, no primeiro julgamento, são, às vezes, as mesmas pessoas que fiscalizam também e fazem julgamento. São auditores, né? São os próprios auditores que revisam o trabalho feito pelos outros auditores. Exato. Aí, quando vai para uma segunda instância, que, por exemplo, é onde a Mariel está no CARF, aí você tem a mistura de auditores e representantes dos contribuintes. Mas, no primeiro julgamento, normalmente, é o próprio pessoal da Secretaria da Fazenda ou da Receita Federal que faz o julgamento. Perfeito. Exato. Eu acho interessante. Eu queria fazer uma pergunta. Quem que pode apelar ao CARF, uma situação... Uma empresa, sei lá, eu tive uma autuação, falou, não concordo. Nessa primeira instância e depois, numa segunda instância, ele pode falar, olha, eu vou para o CARF ou não vou? Pode. Ele tem essa decisão de falar, não, não vou, vou direto para o judiciário, é isso? Tem, tem. A Constituição Federal garante isso. Você não precisa passar pelo caminho do administrativo para você ir para a discussão judicial. Entendi. Você pode optar e a empresa, quando ela vai tomar essa decisão, existem vários fatores de influência. Qual que é o tamanho do contencioso da empresa? Eu gosto de um fator extremamente importante, o custo. O custo. O custo. Então, são vários... E também a vontade, né, do próprio empresário. O empresário fala assim, ah, gente, para mim não é melhor nem recorrer esse trem aqui. Eu prefiro parcelar e pagar do que recorrer. Porque, às vezes, a pessoa tem... Às vezes, ele viu que está errado mesmo e fala, tem que pagar. E nem isso, às vezes, ó, às vezes, saem alguns programas, né, que a gente chama de refis, que é programa de desconto em multa. Raramente tem desconto em tributo, tá? Mas eu já vi desconto em tributo só no estadual, a nível estadual, em Minas, que teve no ITCMD, né? Aqui é... Aqui é ITCMD, lá é ITCD, lá eles chamam de TCD, a confusão, danada. E aí, quando eu estou lá, eu falo ITCMD, e quando eu estou aqui, eu falo ITCD, a confusão, assim, enfim. Mas tem que descontar nas multas. Então, o empresário, às vezes, ele, o custo dele manter um recurso por muitos anos, ficar naquela discussão, né? Ele não quer insistir nisso aí, mesmo que ele fale, ah, talvez eu tenha direito nisso aqui, mas eu quero encerrar. Para mim, é mais barato eu pagar isso aqui do que entrar com recurso e ficar... Porque o advogado vai cobrar para acompanhar por mês. E tem os custos do próprio processo, né? É, tem os custos do processo, você paga lá a taxa, você paga... Você tem risco de perder e pagar. Se você perde até 20% do valor da causa, você pode ser penalizado, é muita coisa. É muita coisa. Você vai lá para o judiciário, eu vou arriscar um processo de um milhão de reais. Ok, se você perder, já são 200 mil a mais de custo possível de imediato. Então, não é uma decisão que você toma de forma simples, né? Mas só para a gente também separar. Existe a lógica de entrar no judiciário e no CARF. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Ambos, a empresa, o que vocês estão dando de exemplo é... Na verdade, a empresa pode não querer entrar nem no CARF, nem no judiciário. Sim, pode. Mas eu posso escolher o CARF ou eu posso escolher o judiciário. Eu posso escolher o CARF e depois recorrer ao judiciário. Depois levar ao judiciário. Exato. Essa decisão, não, eu quero recorrer e não mais a de não quero. Eu não decidi pagar, eu decidi recorrer. Como que a empresa escolhe, por exemplo, se eu vou para o CARF ou eu vou direto para o judiciário? Qual que é o... Eu escolhi recorrer, mas eu quero para onde eu vou, para o CARF ou para o judiciário? Pelo que eu entendi, acho que o drive maior é o custo, né? Tem. Eu acho que o custo é uma coisa importante. É por isso que eu insisto na questão do custo, porque ele é muito relevante para essa decisão. O CARF você não tem um... Você não tem um custo do processo no CARF. Você não tem custo, porque o processo não... Ele é um processo gratuito. É, você pode recorrer e isso vai suspender a sua dívida, a sua exigência tributária. Mas eu acho que, além disso, se você tiver disponível um corpo técnico para te falar assim, ó, a minha discussão é A, tá? Meu tema de discussão, minha autuação, ela trata de A. Não vou dar um exemplo... Conceito de insumo lá do Piscofins. Eu quero acreditar tal coisa e no CARF eu não sei se... Pallet, que é aquele negócio que a gente usa, né? Que é o... Globo de balagem. Da vida cotidiana das empresas, né? Se dá crédito ou não. Se você tiver um corpo técnico disponível, para além da decisão do custo, né? Se você vai entrar no judicial ou não, porque existem algumas divergências entre o entendimento que é, às vezes, majoritário no CARF do judiciário. Então, você vai lá, o seu corpo técnico, ele vai falar, gente, o tema A no CARF, majoritariamente desfavorável ao contribuinte. Mas no judiciário é favorável. Então, vale o custo. Vamos apostar. Vamos arriscar. Porque se você entrar no administrativo, né? Você pode... Tem gente que até decide entrar no administrativo para ganhar um pouquinho mais de tempo para fluxo de caixa da empresa, tá? Mas, assim, se você desiste do administrativo, a hora que você quiser, entrou no judiciário, se não... Essa... Esse fluxo, né? Essa logística... Mas tem o contrário, né? Você não entra no judiciário para descer para o CARF. Então, assim, você não, né? Entrou no judiciário, já é, já é. Tanto que, quando você entra no judiciário, se a discussão está no CARF, a gente nem julga. Se a gente sabe, por exemplo, você entrou lá com um recurso no CARF. Aí, depois de um tempo, você decidiu entrar no judiciário. Mas esse recurso nem foi pautado ainda, né? Aí é pautado e você esqueceu de avisar a galera, falou, eu nem tô nem aí, não vou avisar, que entrou com um processo judicial. Quando chega para a gente, a gente não pode julgar isso aqui, porque já foi para o judiciário. Então, a gente nem conhece desse recurso, já chamando um conhecimento. Então, mas eu acho que essa decisão técnica também é importante, porque existe um balanço aí que a gente faz, né? Essa última palestra no Congresso Nacional foi isso. A divergência que existe, o contraste, né? Entre as decisões administrativas e os judiciais. Então, se você tiver um corpinho técnico lá que vai falar, Mariel, ó, fiz uma pesquisa lá no site do CARF, peguei as decisões e eu acho que vai dar bom. Pode ser favorável das 35 decisões que eu analisei, 30 são favoráveis. Mas no judiciário perde tudo. Ou tem uma favorável. Então, você vai no administrativo e vice-versa. E vice-versa. Agora, vamos lá. Tem uma situação importante também, Alas, que é o seguinte. Quando você vai no administrativo, você não pode discutir legalidade ou constitucionalidade de uma lei. Perfeito. Então, por exemplo, eu quero discutir o ICMS na base do PIS e COFINS. Eu estou dizendo que o ICMS é inconstitucional incluir esse imposto na base do outro. Se eu for lá no administrativo, eu provavelmente não vou ter sucesso porque o CARF ou qualquer outro instituto de administrativo vai dizer, olha, lei é lei, eu tenho que respeitar. Então, esse é o tipo da situação que você já vai diretamente ao judiciário. Então, tem esse detalhe também que, às vezes, faz com que você acabe pulando o administrativo. Mas não como a Mariel estava falando. Em casos de alta de infração e cobranças, normalmente, vale muito a pena você levar o CARF. Aí, vamos supor, a empresa foi e decidiu ir pelo CARF, foi pelo administrativo, rodou e a empresa ganhou, o contribuinte ganhou. Nesse cenário, a Receita pode falar, não, agora eu, Receita, quero levar o caso para o judiciário. É o que eles amariam fazer, né? Mas... Essa é a minha pergunta. Mas... Então, existe uma previsão... Peguei no ponto crítico. Esse também é, Alex. Meus rostos, meus rostos, nossa, é o outro dia transferido, né? Não pode fazer isso, entendeu? A verdade é que todas as aulas do Confeb, o Alex está assistindo. É mesmo, eu estou vendo mesmo. Sempre tem uma bolinha ali. Ontem, na minha aula online, tinha uma bolinha não identificada, eu tenho certeza. É o Alex. Ontem, ontem, não. O Alex, ele corre ouvindo. Pelo menos ele corre, né? Eu não faço nada. Faço absolutamente nada. Mas, existe um ponto de tensão também, é uma discussão que a gente tem lá, inclusive com impactos no voto de qualidade, isso não é possível fazer, né? Somente em determinadas situações. Nem para o contribuinte ir para a Receita ou só para alguns lados? Só para a Receita. Só para a Receita. Ah, o contribuinte perdeu no CARF. O contribuinte pode ir para o judiciário. Pode ir para o judiciário. É, aí o contribuinte ganhou no CARF, a Receita não pode ir para o judiciário. E esse é o ponto de discussão deles. Ok, né? Agora, no desempate, eu perco e também não posso ir para o judiciário. Agora entrou o voto de qualidade, que eu já falava lá atrás. E eu ainda não posso ir para o judiciário. Exato. É o impacto dessa coisa torta que foi feito o voto de qualidade. Porque a PGFN, a Procuradoria, falou assim, tá, ok, gente. Muito lindo esse voto de qualidade. Mas quando for favorável para o contribuinte, eu não vou poder entrar com uma ação judiciária igual ele pode. Exatamente as palavras do nosso co-hosting. Porque é um ponto de tensão. Não, não pode. Que nessa avaliação, tirando aquelas várias análises que você falou, dá mais um peso para a empresa ir para o CARF. Porque se der ruim o CARF, eu tenho um jurídico ali. Se eu ganhar, já não. Então, tranquilo. Exato, né? E aí é um problema da receita. Cada um... Cada um... Eu tenho que batalhar pela alteração de lei. Porque apesar de a gente não ter perguntado um negócio que eu acho importante, é meio básico para mim o que eu acho a resposta. Vocês dois, você é ex do CARF, você é do CARF. Vocês não estão do lado da receita, certo? Não, não. Tecnicamente falando. Sim. Vocês estão do lado do contribuinte, certo? A sua vaga da cadeira que você senta. É, eu estou do lado do contribuinte. A minha cadeira é contribuinte. Sua cadeira é contribuinte também. Até porque eu seria auditor fiscal. Exato. Isso que eu estou falando. Só para deixar claro. Que queira ou não, apesar de você ser super ética e técnica, a sua cadeira entre o 4x4 e o 8x8... É do contribuinte. É do contribuinte. É, mas... Ai, cara. É uma confusão. Assim, existe uma... Quando a gente fala que em todos os lugares... É... Eu não sei. Foi Platão que falou que todo animal é político. Foi Platão? Foi... Eu não me lembro do nome do filósofo. Eu sinto muito. Mas, assim, alguém falou assim, todo animal é político. Então, assim, existe... Embora nós tenhamos, pelo menos eu, tem essa primazia, né? Sempre vai existir uma tensão no ar que é política. Então, a fazenda, ela vai defender o lado dela quando ela fala, poxa, está sendo injusto essa impossibilidade. Aí, sempre vai ter um contribuinte que vai levantar uma placa e vai falar assim, pô, mas vocês têm toda a faca e o queijo na mão para me fiscalizar? Aristóteles. Aristóteles. Mas, Alex, vou te dar um exemplo. O maior processo da história do CARF foi desempatado a favor do contribuinte por uma julgadora... Do físico. Do físico. Então, olha que loucura, né? Você fala assim, nossa senhora, agora esse processo está praticamente perdido para o contribuinte porque o último voto... E aí, na verdade, ela botou favoravelmente. Então, assim, as pessoas conseguem se desvencilhar em muitos momentos, mas, assim... Para tentar ser isento. É, o que você falou, todo homem é político, todo é um animal político e tal. Então, isso acaba influenciando também. Mas tem diversas situações que as coisas se invertem, surpreendentemente. E como é que a carreira para você se tornar um membro do CARF? E como é que você trilha essa jornada? Você tem que ser indicado por... Como é que foi a jornada? Quanto você, Ronaldo? Como é que você chegou lá? Tiro, tiro, porrada e bomba. É, Suávio, você está lá no LinkedIn, alguém conecta com você. Não, na verdade, o que acontece? Eu entrei no CARF num período que se chamava ali, que teve uma operação da Polícia Federal, que era a Operação Zelotes. Ah, você entrou na Operação Zelotes? Eu entrei logo depois das Zelotes. Eles limparam o CARF nas Zelotes e colocaram um tanto de novos conselheiros. Eles deixaram de aceitar advogados e advogadas atuantes como conselheiros. Então, grande parte das pessoas que estavam ali representando os contribuintes eram advogados e advogadas. E eles foram proibidos. Então, o que eles fizeram? Eles foram para dentro das áreas tributárias de empresas. Então, eu acabei entrando por esse caminho, pela Confederação Nacional do Comércio. A minha empresa era associada. Eu falei, olha, a gente está buscando candidatos que são candidatos de área fiscal de empresa. Então, o meu contexto foi muito mais esse. Eu tive a sorte de estar no momento certo, no lugar certo, para ser indicado. E aí, hoje, na verdade, o critério continua ainda sendo esse, porque advogados e advogadas não podem ser conselheiros. Quando você entra no CARF, você tem um regime de exclusividade. Eu não posso prestar consultoria, eu não posso advogar. Só aulas, né? Só a docência, né? Só a dor de cabeça. Que é... É tranquilo, não. É amor e ódio, viu? Aquela coisa ali, os alunos... No início, eu tinha esse sonho doce. Ai, olha a diferença que eu faço na vida. Hoje, eu alimento um pouco de ódio. Não é mentira. Isso é... Eu tenho, assim, raiva. Eu tenho esses sentimentos. São aluninhos. Não, são aluninhos. Os demônios. Mas cada vez que você termina uma aula, o pessoal escreve lá no chat. Pô, valeu, professor. Obrigado. Foi muito bom. Essa relação de amor e ódio. Isso é o que vale. Que dá um trabalho do cão. Dá um trabalho do cão. E o povo acha que é chegar lá e dar aula. Gente, eu estudo demais para dar uma aula, para dar uma palestra. Eu preparo conteúdo. Quando eu coloco mimenta na palestra, você pode ter certeza que eu li a decisão inteira antes de colocar esse mimenta, para eu saber a raça, a razão de decidir daquilo. As aulas também. Eu vou buscar artilha internacional. Eu vou buscar... E aí, chega o abençoado do aluno. Tem aluno que um dia... Eu não vou fazer... A aluna, assim, vai... Ah, professora, não sei o quê. Eu li uma decisão sua, do Estado, que você está falando o contrário. Eu falei, o quê? Maior que... O dono, você está tirando isso aí, é do sovaco, né? Da tititi. Falei, da onde? Ah, do Zé e tal. Então, abre aí. E eu sabia o que ela estava falando. A imenta era vencedora. Eu fui vencida. Eu estava falando. Não estava falando o A e B. Então, assim... Então, me gera esses ódios, assim. Mas, em momentâneo, depois é só amor. Depois eu crio esse com muito amor. Mas, quando você entra no CAR, você tem esse regime de exclusividade. Então, tem muitos advogados que preferem até nem entrar. Porque o getom... A nossa área tributária, ela é muito rentável. Para advogados, a área tributária, normalmente tem uma remuneração um pouquinho mais alta do que de algumas outras áreas. E tem advogado que fala assim, ah, não vou entrar no CAR porque o getom que você vai ganhar lá é metade do que eu ganho no escritório, né? Então, também é uma relação de amor e ódio. Não vou mentir, não. Mas... O CARF não tinha outros, não tem alguns que são voluntários que não tem... Não, eles acabam dando... Assim, antes da Operação Zelotes, você não recebia nada. Você não recebia nada. E criava-se essa sensação de conflito, né? Fala assim, pô, peraí, a pessoa está aqui, semanas aqui gratuitamente. Trabalhando, 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 não ganha nada, né? E para fins de compliance, realmente levantam a suspeita, né? Então, é melhor que você remunere as pessoas. E existe um... O Titi é remunerado também? O Titi, ele, na verdade... O Titi, não. Ele é diferente. Ele permite que você advogue enquanto você é juízo. Ah, isso eu lembro, né? Porque o Titi não é remunerado. E aí você... Titi não é remunerado. Você ganha o dinheiro do lanche, eu acho. Você ganha 80 reais por dia que você vai lá, então... O lanche. O que eu costumo dizer é o seguinte, para o Big Mac, para trabalhar no Titi em São Paulo, você tem que morar na porta do metrô. Se você estiver aqui e voltar de Uber, já não vale a pena. Já não paga. Já não paga. Exato. Mas em Minas, eles pagam o conselho administrativo, o municipal e o estadual, eles pagam por sessão. Mas não é 80 reais, é um pouco mais. Também não é uma coisa que fala, nossa, brilha aos olhos, vou ficar rica, no trabalho do cão, esse trem do incêndio tinha 25, 30 volumes do processo físico, físico, mandaram entregar na minha casa. Você tem que ler as notas, né? Tem que ter... E para você ganhar um valorzito pequenino. É praticamente voluntário. É basicamente voluntário. Mas no CARF não, né? Então, existe essa peculiaridade, né? Eu entrei no CARF porque eu trabalhei na FEComércio de Minas e foi muitos anos de lá. E a cadeira de conselheira estadual e municipal é da FEComércio. E aí eu fui indicada pela CNC, que é a confederação. Eu trabalhei na federação e tem a confederação, eu fui indicada pela CNC, mas é uma indicação técnica, tá, gente? Assim, é uma... Você tem uma lista tríplice, essa lista tríplice é composta de três pessoas que tem que juntar lá um currículo. Você tem que falar, olha, eu tenho experiência em tributário e tal e tenho requisito formal do regimento, né? Não é esse bombonzinho de morango, não. Você tem que comprovar que você tem experiência em tributário. Ou você vai juntar uma peça administrativa assinada por você, uma peça judicial ou tudo que você tiver de experiência lá de tributário. Mas assim, não cumpriu esse requisito, a lista é considerada inepta. E aí a confederação tem que mandar outra com candidatos aptos que comprovaram essa obrigatoriedade aí do regimento. Então, você tem a indicação, né? Você tem que, eu acredito que traçar... Assim, eu sempre tive uma queda, uma bela de uma queda pela parte acadêmica, né? Minha família toda é um saco, assim. Eu me formei e minha mãe falou assim, obrigatório fazer pós-graduação. Eu falei, não, eu vou fazer. Não, agora. Vai fazer agora, né? Vai fazer agora, já falei. Eu pisei, eu saí com o conezinho do diploma, falou, nós vamos lá, vamos fazer a inscrição na pós-graduação. Eu falei, mãe, tem dinheiro, não, é advogado recém-formado, a miséria que você ganha, tributarista, ela falou assim, interessa, vai se virar, vai e... Acabei fazendo duas pós lá do censo, entrei, fiz um mestrado sui gêneros, que não foi no tributário. Isso que eu ia te perguntar, você fez em medicina? Eu fiz em medicina. Porque é da família, que é de saúde, olha aí. Não, mas ninguém é médico. Mas medicina é legal ou medicina? Não, medicina é medicina, natória mesmo. Eu sou mestre em medicina no departamento de anestesiologia da Unesp, São Paulo, que é a segunda maior universidade do Brasil de medicina. É, isso que eu ia perguntar, porque eu vi aqui no seu LinkedIn, aí eu até ia perguntar, falei, pô, mestre de medicina. Eu fui num evento em Minas... Nada conectado. É um jabutino. É um jabutino. É um jabutino da vida. Todo mundo tem o seu jabutino. É um jabutino bacana. Se alguém passar mal lá no... Ah, eu não posso saber lá. Eu vou lá ler o mestre de medicina. Eu? Tranquilo, pessoal. Os melhores remédios são aqueles dos anestesistas. Eu entendo, né? Eu tava num evento em Minas e a cerimonialista foi chamar o nosso painel lá, ela leu, começou a ler o currículo, foi um, subiu o outro, subiu o outro, aí era a minha vez, né? Aí levantei assim na plateia e ela tá, ah, Mariel, especialista em direito tributário, pela PUC, conselheira, zaz, zaz, ela fez assim, mestre em medicina, a cerimonialista do lugar mestre, em medicina, né? Eu passei do lado dela, peguei no ombro dela e falei, eu sei. É assim mesmo, em relação a essa. Pode indicar um ribotril aqui, dar uma sentença, umas gotinhas de ribotril junto. A gente, né, casa essas duas coisas. Já dá a decisão e já dá a receita junto. O ribotril vai junto. Vocês sabem que eu tenho mais artinhos publicados na medicina do que no direito. Caramba. Eu gosto da pesquisa em medicina. Eu acho que vai ter que fazer outro evento. Ah, que bacana. Não, eu acho... Um dia, um dia, não é, é porque as pessoas têm curiosidade, os alunos, às vezes eu vou inaugurar uma aula de turma nova, vocês falam assim, você não vai contar esse trem aí, não, isso aí, como é que nós vamos resolver esse negócio, você não vai. Eu falo, não, gente, vou não. E a medicina veio antes ou veio durante ou veio no meio da sua carreira, assim, como é que, em que momento que entrou o tempo pra... Eu vou explicar, não vai. Eu ia sair daqui. Você não ia contar a estreia aí, não é? A estreia aí, sou. Esse é o principal corte. Vai ser o corte. Pois é. Eu já tinha terminado a minha segunda pós, lá do censo, né? Fiz uma em tributário, fiz outra em público, mas tinha esse viés tributário. E na Unesp, a gente tem uma metodologia de pesquisa, não só na Unesp, né? No mundo. Que chama Medicina Baseada em Evidências. Em algum lugar, você já deve ter ouvido falar que essa metodologia, ela se presta pra quê? Sabe quando um dia publicam um artigo falando assim, ovo é bom? E no outro dia publicam falando, ovo não é bom? E esses artigos, eles usam o quê? Pessoas, né? A gente chama de estudo clínico primário. Então, você vai pegar uma população, você vai dividir as populações. Metade da população você vai dar ovo, metade você vai dar um ovo placebo, né? E placebo que é o mentira. Então, você vai ver as características que você tá analisando de saúde, pra você falar, ó, quem comeu ovo, melhorou isso, piorou aquilo. Quem comeu o de mentira, melhorou isso. E nem se aplica aos medicamentos. Essa metodologia, ela tem a pretensão de estender pra outras áreas de conhecimento. Por quê? Porque no direito, a gente sempre tem o sim, o não e o talvez. Então, eu e ele podemos produzir um artigo e publicar numa revista, científica, do suvaco. Se eu quiser falar que é impuncional alguma coisa, eu posso até fazer uma construção lógica, né? Do meu suvaco. E essa construção, ela vai atingir outras pessoas. A medicina é mais perigosa, né? Então, ela tem que ter uma metodologia. Esse baseado em evidências significa que vou pegar esses estudos que falaram que ovo é bom e que ovo não é bom e eu vou analisar a qualidade desses estudos. Então, eu vou falar, o Alex, ele fez o comparativo de quatro pessoas. Que duas comeram ovo, duas comeram ovo placebo. Ele fez o comparativo de duas mil pessoas. Qual estudo tem mais força? O dele, é lógico. Então, tem esses recortes metodológicos, né? E tem uma profundidade muito maior do que meramente a quantidade da população, da amostra que você tem. Tem os vieses das indústrias farmacêuticas, tem outros tantos vieses. E é uma análise que, no final, vai ser uma análise estatística. E a chamada era para outras áreas de conhecimento. Então, uma professora do Departamento de Anestesiologia, a gente chama Regina Eldipe, foi a minha orientadora de mestrado. Um dia, nós topamos num bar, né? E eu vou num bar, sabe? Porque não é... Eu sou ser humano normal. Absolutamente normal. Então, pessoal do CARP, apesar de estar no CARP, estudar tributário... A gente estuda muito, mas meu cachorro chama cevada, né? Então, é... E a gente se topou e ela falou assim, poxa, você é advogada, né? Eu falei, eu sou, gosto de direito tributário, milito na área. E teve um estudo nos Estados Unidos que usou a metodologia baseada em evidência, no direito, para notificações de contribuintes. Você acredita? Assim, a efetividade da notificação do contribuinte. E ela falou, poxa vida, eu queria muito uma pessoa do direito para fazer isso. Então, eu falei assim, uai. Bora. Isso é um convite ou é? Ela falou assim, eu queria muito que você prestasse o mestrado lá. E eu falei, olha, eu vou prestar o mestrado com médicos, né? Aí eu falei... Conhecimento de que... Perder? Vou perder? Gente, se você me convidar para catar coquinho na descida, eu vou. Que eu gosto dessas coisas diferentonas, assim. Eu vou lá prestar o mestrado em medicina, né? Abri o processo seletivo, eu entreguei a documentação, fiz a prova, fiz a entrevista e passei em segundo lugar. E aí, eu fiz, né? Fiz o mestrado, foi uma delícia, foi um open mind, assim, da minha vida. Eu saí completamente da caixa. Sabe aquela caixinha tributária de carreira que você faz uma pós em direito tributário lá do censo, depois você faz o mestrado, depois você faz o doutorado, e aí você vai após o doutorado, e aí você vai no CARF e segue a vida, né? Dentro dessa caixinha. Esse intervalo que eu fiz o mestrado em medicina, foi literalmente a melhor parte acadêmica que eu tive, né? Não, existem outras bolsas. Então, nós fizemos um estudo sobre a utilização de canabinoides em pessoas com esclerose múltipla. Maravilhoso, né? O estudo, ele traz, além da técnica da medicina, eu fiz um levantamento de quais os países em que a importação do canabinoide é imediatamente permitida. A receita, hoje, ela permite, mas ela tem uns requisitos para serem cumpridos, né? Aqui no Brasil e antes, na época do estudo, tinha que entrar com o mandato de segurança. Então, a gente trouxe, e esse estudo, ele é citado, é tão citado que na medicina, a medição é diferente, né? Nas revistas de direito, a qualidade metodológica é determinada pelo qualis. A gente chama de qualis. Então, tem o qualis A, que é o top das galáxias, tem o qualis B, o C, e você vai descendo lá. E a medicina chama fator de impacto. Então, tem o fator de impacto 5 e tem o fator de impacto 35, que é a JAMA, ou nem a Nature tem o maior fator de impacto, mas tem essas estrelinhas da medicina. Então, e foi essa a história. Eu defendi o mestrado em fevereiro de 2017. Foi lindo, foi maravilhoso, né? Eu falo hoje com toda liberdade, a minha orientadora de mestrado é minha amiga, que é completamente doida, mas é maravilhosa, assim, é... Mas você sabe que, você tá falando, é incrível, assim, mas a melhor forma de você disputar um mercado ou de pensar em novas ideias é pensar em forma totalmente diferente da forma ou do normal que você tá na sua área, sabe? A gente tava discutindo esses dias com o Alex, a gente tava falando, pô, a gente tinha que pensar num produto e tal, não sei o quê. Aí eu tava falando com ele, imagina se eu chegar pra você e falar, cara, você tem um carro que ele anda 14 quilômetros por litro, né? Aí eu falo, eu tenho que melhorar a efetividade desse carro. A sua tendência é falar o seguinte, tá bom, então, eu tenho que agora melhorar ele. Então, ele vai ter que fazer 15 quilômetros, é, faz 16, vou ter que melhorar 1, 2 quilômetros. Não, a forma de você disputar o mercado é pensar completamente diferente. Tem que pensar num número 10 vezes melhor. Então, agora você tem que fazer 150 quilômetros por litro. Como é que você faz? Droga tudo que você aprendeu até hoje fora e começa de novo. Aprende, usa o que você já aprendeu, a experiência que você já tem, mas pensa num mercado totalmente novo, numa experiência totalmente nova. E quando você tem essas experiências, legal, eu já tenho numa área e vou viver uma experiência totalmente diferente, tudo que você aprendeu, eu te trouxe uma base pra fazer aquela outra área que é espetacular. Cara, é lindão, assim, as pessoas falam, mas o quê? Exceto pelas algumas aulas que eu tive que cumprir, eu, ai, Maria, eu fiz no estado de medicina, mas eu tenho horror de sangue, eu desmaio pra tirar sangue, é um escândalo, eu choro, vai tomar vacina do Covid, e eu fui, eu quase morri. Não posso ver a agulha. E teve uma vez, eu fui assistir uma aula sobre dor com uma pesquisadora de Oxford. E é incrível, porque eles têm umas quebras de paradigma em Oxford, então a gente tem um direito engessado aqui, e a mulher tinha cabelo verde, três pierce no nariz, e eu, toda preconceituosa, cheguei pra ela e falei, uai, mas essa, né, você vai assim, né, na aula, não é fácil, né, esse rolê todo. E ela olhou pra mim, ela falou assim, eu acho que você não entendeu ainda que eu sou uma pesquisadora de Oxford. E deu um tapa na minha cara, assim, zaz, eu falei assim, não, eu entendi. Quando eu furei meu nariz, eu fui pra primeira sessão de julgamento, eu mandei uma foto, ela virou a minha amiga, eu mandei uma foto, falei, olha eu quebrando meus paradigmas aqui. Foi o máximo. E você conseguiu fazer o cruzamento das áreas? Porque, assim, na verdade, é uma forma diferente de enxergar os efeitos e as consequências das coisas. Cara, assim, é você trazer, porque, assim, quando você, como eu falei do negócio do voto de qualidade, vamos pensar num aspecto prático. Você tem a pesquisa acadêmica, quando ela é feita com seriedade, quando ela é feita com comprometimento, ela vai embasar grandes decisões. Por isso que chama baseado em evidência. Você extrai a melhor evidência através de uma coletânea de estudos em que você vai falar assim, olha, estatisticamente, o voto de qualidade não surte esse efeito. Estatisticamente, é melhor você tomar decisão A ou você tomar decisão B. Em Portugal, usar essa metodologia baseada em evidência num estudo criminal. A pesquisa era, você deixa um carro de luxo aberto no meio de uma favela, de um local de alto risco, e você deixa um carro de luxo aberto num bairro extremamente rico. E quando eles fizeram essa mensuração dos efeitos, deu um resultado estatístico na metodologia baseada em evidência para que eles tomassem decisões de políticas públicas sobre aquele aspecto criminal. Então, é incrível quando você traz, quando você muda, você transcende esse negócio de você falar o voto de qualidade é injusto porque o cara é fazendário, não sei o quê. Cara, passa disso. Não ignora isso. Tem. Mas vamos... Direciona a política. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos tratar os processos. para que você traga esses aspectos. E a medicina trouxe isso para mim. E é por isso que eu caminho nela até hoje, dar um trabalho do cão. Eu tenho que tirar um dia da minha semana para dar uma olhada nas minhas crias lá na medicina. Mas é extremamente satisfatório. Ah, que legal. Isso me dá muito... Quando eu olho para a pesquisa no direito, eu olho com outros olhos. Ah, não tem dúvida. Com outros olhos. Assim, do que as pessoas publicam artigos. As coisas novas. É muito legal. É muito legal. Na Unicamp, eles têm um grupo de estudo que... Mas aí é mais para a economia que utiliza dessa metodologia, né? Justamente para definição de políticas públicas e econômicas. Então, é sensacional, né? O povo acha estranho. Acha. Não estou ligando nada, Zé. Então, assim, é. Ligo um total de zero. Então, eu dei uma aula ou outra lá na medicina por causa da... A gente era obrigado, né? Então, a hora que eu entrei e eu me apresentei como advogada, esses caras assim... Nossa, que porre! E saíram tudo correndo, né? O pessoal esconde as coisas e saíram correndo. É raro. Eu entro na sala errada. A moça é outro prédio. E quando tem a parte técnica da metodologia baseada em pesquisas, né? É isso, lógico. É muito pesada a parte técnica e tem que ser muito seguida porque, afinal, você está tratando do filé mignon da metodologia de pesquisa. E aí, nossa, os alunos da medicina... Tem uns que tem um rei enorme na barriga. Eu falei, você vai me dar aula? Eu falei assim, vou te processar um dia. Então, assim... Eu acho melhor você ouvir essa aula. Porque, né? Estou brincando, né? Quando você termina a frase, é uma brincadeira. Mas eu tenho brincadeira. Só tenho três processos. É brincadeira, mas é verdade. Os três contramédios. Não provoca. Então, foi essa a história da medicina. Legal. Cara, parabéns pela iniciativa maluca aí, mas muito bacana. E aí, a gente tem, para terminar aqui, algumas perguntas que a gente gosta de fazer padrões. A gente sempre faz para todo mundo. A primeira pergunta que a gente faz é se você tem alguma frase de impacto que, de alguma forma, te marcou? Uma frase de impacto? De alguma forma, ao longo da sua carreira, você lembra dela? O que motiva? Não, jurídico. Qualquer coisa. Se for jurídico, ok. Se for de um filósofo... Porque jurídico tem muitas. Além do Aristóteles todo. Eu sempre trouxe... Eu tenho algumas passagens que marcam a minha vida. Algumas passagens literárias, principalmente. Quando eu vou dar uma palestra, eu fiz isso aqui na live, eu sempre trago uma referência. Porque as referências aparecem em todos os lugares. A primeira vez eu trouxe o vídeo da Era do Gelo, que ele cita... A doninha lá, ela cita Dante Alighieri, que fala daquela obra maravilhosa, Divina Comédia. Essa última vez eu trouxe o Fausto, do Guieche. Mas, assim, eu não tenho uma frase... Eu tenho umas dessas, eu acho. Eu não tenho uma frase específica, mas todas as frases me remetem sempre... Não, eu tenho uma frase, né? Quem fala... Não é um filósofo, é meu pai. Meu pai sempre me falou assim, construa a credibilidade. E construa essa credibilidade com base sólida. Porque quando você... Você pode até não gostar de mim. Não há problema zero, né? Isso acontece e não é raro, inclusive. Mas você vai me respeitar. Tecnicamente, dentro de um contexto ético, dentro de um contexto de honestidade, de integridade. Esse respeito tem que existir. E essa credibilidade, quando alguém, assim, cutuca a minha credibilidade, nossa, eu vi não vi nada. Não, é que... Eu não... Você não pode falar isso porque eu tenho esse embasamento todo atrás de mim. Então, essa construção de credibilidade me marca muito. E todas as obras que me trazem isso também me marcam muito. Quando a gente ligueira e fala, né? Descreve o inferno, o purgatório, descreve o céu. Quando o Bugakov tem uma obra maravilhosa, literatura russa, que se chama o Mestre Margarida. Então, os personagens que compõem aquela obra, eles são postos à prova da credibilidade deles, do que eles estão falando, né? Se é verdadeiro ou se não é, porque vem um demônio na Terra e ele fica atormentando geral. Ele atormenta geral. E, quando ele atormenta geral, chega um ponto de tensão na obra que você não sabe se é a pessoa que está falando, se é o demônio. E, para que você possa diferenciar, você tem que saber o que aquela pessoa, o que não tem de credibilidade ou não. Então, todas essas obras de referência, elas me remetem a isso. Quando eu pensei, ah, nossa, não tem uma frase. Ah, tem sim, do meu pai. E meu pai remete a todas essas. Você já quase respondeu a minha segunda pergunta já, que era o conselho mais relevante que você recebeu. É isso. Já quase juntou o A com o B e já foi tudo junto já. Terceiro, vou deixar para o Alain. Qual você acha que é uma competência? Imagina que você tivesse que escolher uma competência só. Pode ser para os seus alunos, para a família. Você falar, competência é essencial no ser humano, no seu horizonte. Uma competência. As pessoas devem dominar. Tem que ter, tem que dominar. As pessoas têm que saber aprender. Porque ninguém nasce sabendo, não. Então, se eu vou falar você vai ser competente em medicina, você vai ser competente em direito, você nasce médico? Não. Você nasce conselho educado? Não. As pessoas têm que ter... Mas as pessoas acham que você é nada. Pois é, eu acho também. Eu tenho certeza que quando eu nasci, as pessoas olharam aqui, olha, ele é um empresário. Nasceu aqui, olha. Tenho certeza que as pessoas olham para mim e acham que foi assim. Olha. Saiu aqui, olha. Eu acho que existem tinos e gostos, né? Assim, o direito tributário, para mim, foi a menina dos olhos na faculdade. Não é que eu não gostava das outras coisas, mas a primeira aula de tributário eu olhei e falei, olha, uma coisa linda. E eu nem sabia que era rentável, eu nem sabia que era um nicho fechado. Eu não sabia. Eu só gosto de direito tributário. Mas, a despeito disso, se um dia extinguírem um direito tributário, eu sou hábil a aprender qualquer outra coisa. Então, quanto eu fiz o mestrado de medicina... Então, isso é a competência que todos devem dominar, né? A capacidade de aprendizado. A capacidade de aprendizado. A filosofia. Outra pergunta. Outra pergunta. Que, durante muito tempo, você achou que você estava certa sobre alguma coisa e, recentemente, você mudou de opinião. Você falou, nossa, que todos vamos pensar em uma coisa e, na verdade, está errado o que eu pensava. Agora, eu acho de outro jeito. Ainda bem que não sou eu que me respondi. Isso é... Pois é. Isso é no aspecto de que sentido. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque, assim, nossa, puta coisa, gente. Eu já mudei tanto de ideia. Mas, uma coisa que eu mudei muito de ideia e isso mudou a minha vida. Eu era machista. Incrível. Em que sentido? Em todos os possíveis. Todos os possíveis, né? Eu acreditava que... O homem tem que pagar a conta do restaurante. Ah, isso aí não é machismo. Isso não é machismo, né? Mas, assim... Acho que será que mudou de opinião. Acho que acabou de mudar de opinião. O machismo no sentido de... A mulher, ela... A mulher é responsável pela casa. A mulher é responsável pelos filhos. E você tem que se desdobrar em 500. E tudo bem. Um cara te desrespeitar num ambiente profissional. Porque você não vai enfrentar isso. Porque você não vai mudar o sistema. E eu vivi na pele situações pessoais. Que me colocaram tão pra baixo. E quando eu tava embaixo, eu falei assim... Caramba, por que eu tô aqui? E eu tava aqui porque o meu pensamento não condizia com o que eu tinha no meu coração. Então, eu fui doutrinada de uma forma... A sociedade nos doutrina em vários aspectos. A cultura que você respirou durante muito tempo. Em vários aspectos. E isso é dolorido. Porque a hora que você tem essa confusão... Você fala... Gente, tô incomodada com alguma coisa. Você fica incomodada. E aí eu demorei alguns anos pra entender isso. Esse incômodo, né? Pra mudar. Então, hoje, abertamente, né? Eu milito pela liberdade. Então, assim... Quando a gente tá falando de movimentos progressistas... Nunca aqueles que são dotados de extremismo... Carregam as ideias de todo mundo. Todo extremismo atrapalha qualquer movimento. Então, pra mim, o feminismo... E a quem chame de feminismo, a quem não chame... Eu sempre vou defender a liberdade. Se a mulher, ela escolhe ficar em casa com os filhos... E o marido vai prover a casa... Gente, isso é uma escolha dela. Isso não quer dizer submissão. Isso não quer dizer absolutamente nada. Mas ela tem que ter a prerrogativa de escolher. E cuidar de filho dá um tratamento. Canta, né? Até como homem ou mulher, ou um casal entre mulheres e homens... Não importa, né? E não importa. Mas, assim... Mas, dentro dessa realidade mulher... Às vezes, é difícil a gente ter essa liberdade de escolha. Porque nós somos massacradas pela sociedade. Muitas vezes. E eu fui. Em algumas vezes. E hoje... Talvez algumas mulheres estejam já com o massacre ao contrário, né? Eu digo, pra algumas que estão no movimento feminista... Não a própria movimento feminista... Mas, alguma mulher que está próxima ao movimento... Se ela optar por não trabalhar e ficar em casa... Ela está sofrendo um massacre ao contrário, né? E é o extremismo que eu acho... É o extremismo. Fala, nossa, eu gostaria de ser uma mulher que... Que a mulher tem razão quando privilegia a liberdade acima de tudo. É isso que eu falei. Porque o massacre antes era... Você é mulher, você tem que... Você vai ficar em casa. E aí, você queria trabalhar... Era um massacre. Agora, pode existir um massacre e não é o contrário. É o contrário, então sim. Por isso que a liberdade faz o total sentido. Se você tiver esse anti-envolvimento pelas suas decisões. É isso, né? Não, mas você está por fora, né? E esses extremismos são perigosos porque acabam... Então, assim... Quando eu falo... Ah, mas o homem paga a conta do restaurante. Cara, se a mulher acha que é uma gentileza. Ou se a mulher não se sente confortável. Quer dividir a conta. É a liberdade de escolha. E as pessoas... Quando a gente estava... Antes de começar essa livecast. A gente estava falando da... Da dificuldade que as pessoas têm de se comunicar hoje. Então, é muito simples você falar para outra pessoa assim. Cara, eu me sinto mais confortável dividindo, né? Ou... Às vezes... Uma situação natural. Você tira... Não pode deixar. Não tem problema, né? Isso não quer dizer que eu tenha que mandar flores ou eu tenha que abrir a porta do carro para outra pessoa. Então, são esses extremismos desarrasoados. Não só dentro do feminismo, nem de outros tantos movimentos que tratam... E isso é muito... Para mim, isso é muito fora. Então, eu... Mas, apesar que eu acho que quando a gente pega uma esfera... Tem uma polêmica com eles pra caramba. Quando a gente pega uma esfera bem maior no olhar das coisas, o extremismo, qual eu estou junto com você e não concordo, ele, às vezes, é necessário para chegar no meio termo, né? Então, mas... Tem uma lógica difícil de você... É, a galera puxa a corda, né? São extremismos, são movimentos, vejam só. As grandes revoluções, elas começam de minorias, com certeza. Mas a gente tem que avaliar o que você precisa para o tamanho dessa revolução, qual o impacto que vai ser. Então, assim... E qual é a posição das pessoas, né? O que eu acredito que não pode acontecer é você invadir o limite do outro. Isso. Então, assim... Então, assim... Poxa... Aquela pessoa que é extremista e quer ser... Tudo bem, liberdade para o extremista. Vá, né? Liberdade para a cor, liberdade para o extremista. Eu não vou atrapalhar o seu movimento. Eu defendo A, ele defende B, você defende C. Eu não vou atrapalhar o B, entendeu? Assim, ou eu posso até militar ao contrário ao B, mas aí eu estou em outra militância. Mas, assim, invadir o trem do outro, isso aí me deixa com certeza. Em qualquer coisa, porque é uma... E isso foi uma mudança, assim, gigante na minha vida. Na minha vida, foi como se alguém, tipo, tivesse soltado o freio de mão. Vai, desce a ladeira agora. Vai com Deus. Porque, realmente, eu entendi o meu lugar e eu comecei a ocupar esses lugares, sem me sentir culpada e sem me sentir julgada. Então, eu falava, nossa, ela é geniosa, né? Nossa, ela é... Eu sou brava mesmo. E eu estou lá para fazer o meu trabalho. Então, a credibilidade, ela vem dessa construção de respeito, mas esse respeito também tem que existir nesse ponto cultural. E isso mudou. Nossa, isso foi uma diferença enorme na minha vida. Então, foi essa big mudança da minha vida. Existem outras pequenas, tipo, posicionamento técnico e tal. Mas é legal porque você vai passando isso por gerações, né? Então, as suas próximas gerações, as suas filhas vão acabar já tendo isso com mais naturalidade, né? E é gostoso porque... É legal você mudar e conseguir promover a mudança, né? É gostoso porque eu vejo... Eu vejo muito isso em eventos. Eu vejo isso muito em aula. Eu vejo isso muito em alunas mais novas, né? Quando elas olham, tem o lado bom e tem o lado ruim. Elas olham, elas acham que a minha vida é um mar de rosas. Ninguém sabe o ônus, né? Ninguém sabe as madrugadas estudando, ninguém sabe a sobrecagem, ninguém sabe disso. Mas é ótimo que elas tenham uma pessoa que defenda a liberdade. Cara, você pode fazer o que você quiser. Você quer fazer mestrado em medicina? Faz! Quer fazer doutorado em direito tributário? Senta a bunda na cadeira, estuda e faz! Ah, quer ser indicado lá, não sei o quê? Corra atrás do seu treino, do seu currículo, faz lá a sua vida. Ah, Maria, eu quero... Meu sonho é ser mãe, meu sonho... Vai! Vai, meu filho! Tudo exige esforço, tudo exige dedicação. O importante é que você tenha a escolha, né? Que você escolha efetivamente isso. Dentro, lógico, né? Dos limites e das peculiaridades de cada um. Mas, cara, tem que ter. E eu vejo isso. Eu recebo mensagens de alunos e eu nem milito em aula. Vou falar... Eu tenho o meu Instagram em particular. E eu fico, deixo lá... Eu posto cachorro, militância, comida. E quando eu recebo esse retorno, principalmente de alunas, é muito gostoso. É muito gostoso. Ah, muito legal. E a gente... Eu acho importante a gente defender essa bandeira, sabe? Porque são pontos de verdade que a gente tem que... Porra, legal, quem é atrás, vai, conquista, busca seu espaço. E eu trouxe um... Eu trouxe um presente para você se tornar a live também. Não é? Olha isso aqui, ó. Olha a mão aqui, ó. Sabe? Essa aqui é para quem? Maria. Essa aqui é para a Maria. Olha, essa aqui... Eu vou deixar primeiro para o nosso co-host. Opa, agora é sim. O co-host não vai ficar aqui. Agora é outro nível, hein? Cara, aqui uma para você. Muito obrigado, hein? Eu trouxe um blá, 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 teoria para você aqui. Vamos direto para a B. Nossa, gente! Isso aqui é maravilhoso. Eu vou usar isso na defesa do meu doutorado, ok? Blá, blá, teoria. Vamos direto para a prática. Blá, 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 teoria. Explodam todos vocês, né? Pelo amor de Deus. Você não vai usar lá na questão de ligamento. Eu vou usar assim. Evidentemente, sim. Eu vou usar assim. Vou de cabelo rosto. Eu vou lá, vou lá. É, e colocar mais dois piercings no meu doutorado. Vou colocar mais dois piercings no meu doutorado, né? Vou bem quebra de paradigma mesmo. Mariel, para a gente encerrar o nosso podcast, dá uma dica de uma música para a gente colocar aqui na playlist da live. Cara, eu gosto muito de uma música. A minha música, se não é a predileta, é o meu, um dos top três. Chama She's Like a Rainbow, dos Rolling Stones. Chama She's Like a Rainbow. Olha o clássico, hein? Claro. Cara, vou colocar aqui, está na nossa playlist aqui, que vai ouvir aqui também dentro das aulas aqui, ó. Muito linda essa música. Está aqui, já está adicionada. Obrigada. Mariel, de verdade, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo bate-papo. Ó, eu falei que a gente ia passando. Estouramos aqui o nosso horário aqui. Eu ficarei umas três horas que eu falo, que é desgraça, né? Assim, as coisas mesmo. Gente, quando você fala, eu falo muito mesmo. Tomei dois copos de água. Mariel, quem quiser bater um papo contigo, quiser encontrá-la, conectá-la, onde que acha para continuar esse bate-papo com você? Onde que te encontra? Tem meu LinkedIn, né? Que é Marielle Orsgameiro. Legal, pessoal. O link está aqui na descrição do nosso podcast. Só tem eu lá, né, meu nome, né, deveras. Às vezes eu recebo assim, empresado, o Mariel. A Viva, às vezes, eu queria falar com o Mariel. Eu falo, ele não está. Não existe, desculpa. Ele não está, não existe. E quem quiser me adicionar no Instagram, fica à vontade, né? Mas eu já adianto, é um perfil pessoal. Eu deixo os eventos, eu deixo... Tudo por LinkedIn. As outras coisas, puramente... Às vezes eu posto no Instagram, tipo, sei lá, eu sou coordenadora executiva de um grupo de estudo da FGV, que é de Aduaneiro. Então, a cada 15 dias tem uma reunião segunda-feira. Então, eu posto lá no Instagram, porque tem aluno lá, tem e participam, e é bacana. E fica à vontade, né, para me adicionar. Meu Instagram, eu acho que é Maria Warsi, mas não... Só tem eu. Também vai ser fácil de achar. Só tem eu, não é difícil, não. Fica à vontade para entrar em contato. Eu demoro um pouco para responder mensagens. A gente estava conversando antes daqui, porque eu não tenho esse imediatismo. Não é que eu não gosto de vocês. Eu amo todas as pessoas que mandam mensagens, mas eu respondo no meu ritmo, que hoje é mineiro, mais lento, e... Mas eu respondo. Uma hora chega. Não, eu respondo, né? Mas fiquem à vontade. Eu gosto muito quando a gente interage, quando tem esse contato. Legal. Ronaldo, cara, obrigado pela presença. Imagina, obrigado. Corrost, tirou de letra, hein, cara? Não, Corrost é espetacular. Eu sou o primeiro co-host da América Latina. Meu LinkedIn eu vou colocar ali. Agora eu sou o co-host da América Latina. E no LinkedIn como é que as pessoas se encontram? Então vamos lá. No LinkedIn, Ronaldo Apeubalm. A-P-E-L-B de bola A-U-M de Maria. Boa. Vamos colocar aqui embaixo na descrição. E também o meu Instagram também é extremamente pessoal. Corintiano. Cachorros. Erro. Erro. Então quem quiser também no Instagram. Corintiano também. Você é corintiano? Eu sou corintiano. Então, todo mundo corintiano. Eu sou corintiano. Você é o quê? São Paulo. Jesus amado. Boa, Alex. Certo monstro. Então quem quiser no Instagram. Arroba Apeuba1. A diferença é que não é o M no final. É o numeral 1. A-P-E-L-B-A-1. Boa. Criativo. Boa. É o número 1. É o numeral 1. Galera, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Deixa os comentários aqui. A galera que curte a gente também. Os que gostam de deixar like, compartilhar, mandar. Todas aquelas coisas que vocês já estão mais do que acostumados a fazer. Já conhecem tudo as redes sociais. Sabe como fazem? Vamos lá. E obrigadão pela galera do Spotify. Cada vez mais galera curtindo a gente, acompanhando a gente lá no Spotify. Muito obrigado pelo feedback, galera. Forte abraço e até a próxima.